Todos os dias eu prescrevo pelo menos um ácido com diferentes funções na pele, como clareador, rejuvenescimento, esfoliação, anti-acne e até hidratação. Então hoje eu vou te dar alguns exemplos dos ácidos mais comuns. Primeiro, ácido ascórbico. É a nossa velha vitamina C. A vitamina C age neutralizando radicais livres, por isso que ela é tão útil no rejuvenescimento. E ela tem até um pequeno poder de proteção solar. Segundo, é o ácido salicílico. Ele é um queratolítico, ou seja, ele faz uma esfoliação da pele. Ele também é seborregulador e tem um poder de controlar a contaminação por bactérias e fungos. Além disso, ele tem uma ação anti-inflamatória. Terceiro, é o ácido glicólico. Esse é um ácido que tem um poder de hidratação. Ele também pode ser usado no controle de acne, de manchas e no rejuvenescimento. Em altas concentrações, a gente usa ele como peeling, assim como o ácido salicílico que eu falei anteriormente. O quarto ácido da nossa listinha é o ácido retinóico. Ele é muito bom para rejuvenescimento, para controle de acne, para tratamento de manchas e para estímulo de colágeno. E ele também é usado em peelings. Nosso quinto amigo da pele é o ácido ferúlico. Ele é usado também como rejuvenescimento e ele tem a ação de potencializar o efeito de vitamina E e vitamina C, quando juntas na mesma fórmula. Por último, o nosso ácido amigo da pele é o ácido hialurônico, que na verdade não é um ácido não. O ácido hialurônico é uma molécula de açúcar. Quando ele é usado como creme, ele tem um alto poder de hidratação. Mas ele também pode ser usado na forma injetável, nos consultórios, quando se deseja volumizar alguma área ou preencher. Cada um desses ácidos tem particularidades e algumas restrições. Alguns não podem ser usados em grávidas. Outros não podem ser usados de jeito nenhum durante o dia, na exposição solar. Então, é muito bom que você deixe a cargo do seu dermatologista a escolha de qual produto usar nesse caso. A CIDADE NO BRAS